Agora eu tô de pantufa mesmo porque ninguém tá vendo Mas é isso, é assim que a vida funciona Nossa menino Isso chama mal Exorcismo, isso que chama É mal jeito Calma Pronto, vamos lá Oi, pra começar Exu não é o diabo Eu sou Isabel, eu sou Murilo E começa agora mais um episódio da Vida de Eu Nossa, a gente tá muito rápido nisso Eu já tô me achando o próprio profissional Ô youtuber Já tem um milhão de inscritos Licença O canal mais famoso de religião do Brasil O vídeo de hoje será Descomplicando o Blé 4 O tema será 5 principais diferenças entre a Umbanda e o Canon Blé Então antes de começar, gente Se você é novo por aqui Ou não é inscrito no canal Já se inscreve aí Deixa um like se você gosta desse tipo de vídeo Que aí a gente começa a fazer mais E compartilha com os amigos Então é isso, chega de enrolação E bora pro vídeo Tá bom, o primeiro que eu vou falar é você Meu irmão, tô gostando Eu também, calma aí Ué, isso é Bom, gente A primeira diferença aí é a hierarquia A hierarquia no Canon Blé Ela é muito, muito rígida Um iaô, por exemplo Não pode sentar na mesma altura De um pai de santo Isso como a gente disse lá em alguns vídeos anteriormente É, por exemplo Lá não é qualquer pessoa que pode subir num coro E tocar o atabaque, né É, somente os ogãs Ou se não tiver um ogã e precisar de alguém pra tocar Pode ser um ebome Mas não pode ser um iaô Em algumas casas, tá, gente Só pra deixar claro aqui Algumas não permitem Bom, em segundo lugar Vamos falar sobre o que é cotuado Porque no Canon Blé é cotuado o orixá O orixá não dá consulta O orixá não vai ficar ali Falando pra você o que você tem que fazer Que você tem que acender uma velhinha no pé de Exu Pra fazer isso Não O orixá não faz isso Já na Umbanda As entidades fazem isso A entidade vem e fala o que você necessita fazer Pra sua vida caminhar Pra te ajudar naquele momento Pra te ajudar naquele momento A terceira coisa é A idade do que é cotuado No Canon Blé Como se é cotuado os orixás Os orixás são estimados de ter mais de 6 mil anos As entidades são até no máximo Assim uns 500, 600 anos atrás Então aí vocês veem uma grande Exorbitante diferença de idade de orixá pra entidade Lembrando aqui que a gente não tá falando Que Candomblé é melhor que Umbanda Ou Umbanda é melhor do que Candomblé Não, a gente só tá aqui trazendo Diferenças mesmo pra vocês entenderem E saberem Ah não, isso aqui é Umbanda Ah não, isso aqui é Candomblé Entendeu? Quando vocês forem no terreiro Quando vocês forem no terreiro e não souberem Vocês vão poder captar por conta dessas diferenças aí A quarta coisa que a gente vai tá trazendo aqui pra vocês diferenciarem É a imolação animal A Umbanda não possui imolação No Candomblé, em todos os terreiros Aqui no Brasil, pelo menos Possuem a imolação animal Em quinto e em último lugar Cantigas No Candomblé, as cantigas são cantadas em Iorubá Ou na sua respectiva língua da nação Por exemplo, como em Angola é cantado em Banto Em Jeje, cantado na língua deles E em Nagô, na mesma língua de Keto Em Iefon, que é cantado na língua deles A gente não sabe A gente não sabe E já na Umbanda As cantigas são cantadas em português Na nossa língua nativa Assim, porque a... Então é mais fácil de aprender também É mais fácil de aprender Mais fácil de tá Capitã Então é isso Isso, muito obrigado por ter assistido até aqui Fiquem com Deus e com os orixás Até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau Eu fiz assim, como se fosse stalke E tchau